E aí, meus amigos da Solar TV, mais um vídeo começando aqui hoje, 1º de junho, para a gente falar sobre novidades aí do mercado. O nosso convidado de hoje é o Valder, lá da Fazenda Cheia, o CEO do Fazenda Cheia, que firmou uma parceria com a West Solar e oferece retorno pré-fixado de IPCA a 8,5% ao ano, mais 8,5% ao ano. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Valder? Tudo bem? Seja bem-vindo. É isso. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição aqui para falar tudo sobre plataformas de investimento participativo. Que legal. Então é uma plataforma, a gente está falando de uma plataforma tecnológica de investimentos participativos. Como é que funciona isso efetivamente? Pode falar para a gente mais detalhes, Valder? Legal. Acho que, antes de tudo, vale pontuar aqui a missão do Fazenda Cheia. O Fazenda Cheia é uma plataforma de investimento que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento de empreendimentos rurais, que muitas vezes acaba ficando ali em um segundo plano, quando se trata de alternativas de crédito para financiamento de bons projetos, como esse de solar, por exemplo. Então, encher fazenda é o nosso propósito, não só de energia renovável, mas de gado, de floresta. E nessa parceria com a Arte Solar, a gente falou, poxa, por que não trabalhar dentro da zona rural com geração de energia, que é uma coisa tão importante, em especial aí no Mato Grosso. Falando de projeto, uma plataforma de investimento participativo, obrigatoriamente, ela precisa ser uma plataforma autorizada, regulada pela CVM, conforme a Instrução 88, que autoriza uma plataforma a realizar ofertas de investimento ao mercado público. Para que pessoas que moram na cidade e não têm fazenda possam acessar esse investimento de uma forma democrática, tão democrática quanto a energia solar, por exemplo. Com certeza. Que legal. Então, eu não conhecia o Fazenda Cheia, mas eu acho muito interessante. A ideia, então, é estimular que essas fazendas cresçam e que o negócio cresça de uma forma sustentável e enchendo mesmo a fazenda. Essa é colocar no pé da letra, né? É, a gente está saindo aqui de uma dinâmica de crédito tradicional para uma dinâmica de crédito participativo, né? Onde as pessoas que, às vezes, estão compensando energia, trabalhando como associado, gerando sua própria energia, podem também investir dentro dessa usina, de forma a ter ainda uma remuneração ainda maior dentro de um projeto que ela conhece. Não um projeto que, às vezes, é um papel ali que ela não sabe o que está acontecendo. Não. Estou falando aqui de um projeto no estado do Mato Grosso, talvez aqui da líder do estado, que, nessa parceria, vai ofertar com o Fazenda Cheia aqui o Usina das Rosas, né? Que é esse nosso primeiro projeto de geração fotovoltaica aí na região. Legal. Eu ia te perguntar exatamente sobre projetos. Então, esse é o primeiro projeto que vocês estão desenvolvendo, Fazenda das Rosas. E a ideia é que qualquer investidor possa participar e, colocando a Oeste Solar como um pilar forte, né? Uma empresa fortificada, vamos dizer assim, traz segurança aí para quem vai investir. É isso? É. Acho que vai além ainda do investimento, né? Quando a gente faz isso, a gente torna possível que pessoas que ainda não investem possam investir. Então, existem, hoje, há ainda uma dificuldade no Brasil de conversão de pessoas e investidoras, né? Então, quando a gente fala em investidor, todo mundo pode ser investidor. Então, a partir de agora, né? Pessoas que, às vezes, não investem na Bolsa de Valores e um outro tipo de mercado que tem uma dificuldade, existe um mercado alternativo regulado que ela pode investir pela internet com segurança, lá se é aditivo físico e ainda vinculado a uma empresa que ela conhece, né? Por exemplo, você vai investir, às vezes, em algum tipo de ação, sei lá, Petrobras. Mas você não conhece a Petrobras aqui no Mato Grosso, por exemplo. Mas a Oeste Solar você conhece. E você faz a compensação de energia junto com eles, talvez. Então, a gente acaba democratizando esse acesso para que as pessoas que, muitas vezes, ainda não investem ou por medo ou por desconhecimento, possam agora investir, porque elas conhecem a compensação de energia, conhecem a Oeste Solar, conhecem a Oeste Solar, conhecem a Oeste Solar e conhecem todo o grupo. E aqui, criando uma dinâmica de prosperidade, não só para a usina que gera, não só para quem consome, mas também para o meio ambiente, que é um ponto chave nesse processo de democratização da energia e do acesso ao investimento que a gente está passando agora. É, são dois pontos muito bacanas, que é, primeiro, você se associar com uma alternativa verde de investimento. Então, a gente está falando que qualquer um pode ter acesso a uma alternativa verde. A outra coisa é esse ponto que você colocou muito bem. Muitos negócios parecidos no passado foram nebulosos. Então, acendeu um certo medo. Opa, mas espera aí, isso é pirâmide, isso não é? Quando a gente coloca uma empresa como a Oeste Solar, e quando eu vi essa matéria, eu falei, poxa, que legal, acho que a gente tem que falar sobre isso. Porque é uma empresa sólida, uma empresa que traz confiabilidade e tem histórico de trazer bons resultados no que faz. Isso faz toda a diferença para o que você falou, democratizar a energia renovável, quando a gente pode levar isso para mais outras fontes. Depois a gente pode pensar em eólica, pode pensar em outras fontes, mas é uma oportunidade muito boa. O que você pode considerar aqui de informações finais para a gente fechar esse vídeo aqui, para quem queira participar desse projeto? Olha, falando talvez aqui, complementando um pouco a tua fala, o que a gente está fazendo aqui é permitindo que as pessoas que antes não poderiam acessar esse mercado, agora possam. E com tecnologia, hoje você vai além do lastro em ativo físico, você tem um lastro tecnológico. Então, quem investir nos projetos do Fazenda Cheia com Arte Solar vai poder acompanhar remotamente o projeto sendo construído por câmeras 360 graus integradas à plataforma. Então, o investidor pisa no barro, que a gente gosta de falar assim, a gente vai dentro da fazenda, dentro da propriedade e acompanha esse projeto de verdade, dentro dos critérios regulatórios da CVM. Mas falando aqui então dos fechamentos, a Usina das Rosas é um projeto que tem um total de 1.300 cotas de 5 mil reais. A partir de 5 mil reais você consegue investir na plataforma, leva menos de 5 minutos. Toda assinatura de contrato é online, completamente segura, autorizada, regulada. Dentro do site fazendacheia.com.br, o primeiro passo é você abrir a sua conta. Clica em abrir conta, faz o seu cadastro, vai dentro da oferta, nosso time vai entrar em contato contigo para poder te dar dúvida, conversar, te dar o resumo informativo do projeto, mas ao entrar nesse projeto, você conta com uma energia solar que já está contratada, isso é muito importante falar, tá? A energia já está contratada por 15 anos, então eu estou falando aqui de um título prefixado de IPCA mais 8,5% ao ano. Que isso, se a gente for comparar aqui com uma poupança que dá 4,3%, às vezes não bate nem a inflação, eu tenho aqui um prefixado de 15 anos que vai te dar uma recorrência mensal com base na energia que você mesmo produz. Então quem compensa pode investir e além daqueles 20%, ele vai ainda ter uma remuneração mensal na conta a partir de uma geração de energia passiva, de uma renda passiva, que é acho que o ouro aqui da dinâmica de energia fotovoltaica. Além de fazer bem para o bolso, você está fazendo bem para o planeta também, porque você está ajudando aí a transição energética e acelerando aí, chegando nas metas que cada país tem que cumprir, de produção de energia renovável. Então isso é muito bacana. Parabéns pela iniciativa, Valder, junto aí com o nosso amigo também da UES Solar, o Tiago, né? E espero sucesso aí para vocês e fica aí aberto o canal solartv.info para você que queira saber mais informações como essa aqui na Solar TV. Obrigado, um abraço para você e bons negócios. Um abraço, até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.